Damos o mole, tomamos o gol e um time como o Flamengo você não pode dar mole. Renato, até insistindo ainda na pergunta do Zé, falando de futebol, o que que falta ao Grêmio hoje para que a equipe consiga trocar forças com os seus adversários? E ainda há tempo de recuperar o bom desempenho gremista, a capacidade de competir contra grandes equipes, até a final da Copa do Brasil, o que que precisa mudar, Renato? Até os dados da Band. O Grêmio está competindo. Eu já falei para vocês que o Grêmio não vai jogar 100% todos os jogos. O Grêmio vinha brigando pelo Campeonato Brasileiro também. E aí domingo vocês viram o que aconteceu. O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Eu estou vendo todos os grandes clubes que estão na nossa frente terem altos e baixos também. O Grêmio não é diferente. O Grêmio está em altos e baixos. E olha que o Grêmio vem, até há pouco tempo também, disputando a Copa do Brasil. E muitos desses times que estão lá na frente, somente estão disputando o Campeonato Brasileiro. E vacilaram também durante o Campeonato, como o Grêmio também vacilou. É uma coisa normal. Você não vai começar um campeonato e terminar um campeonato 100%. É uma coisa muito normal você ter alguns tipos de vacilos, como nós tivemos hoje, principalmente no segundo tempo. E como eu já falei, uma equipe como a do Flamengo, você não pode vacilar porque é uma equipe muito forte, jogadores muito acima da média. E eles se aproveitaram dos nossos erros. Renato, em relação ao jogo de hoje, no segundo tempo, por exemplo, além do gol do Diego Souza, o Grêmio só deu um chute, que foi o lance do Luiz Fernando já no finzinho da partida. Por que o desempenho do Grêmio caiu tanto e o Flamengo foi tão superior na segunda etapa? E não faltou um poder, talvez, de reação dos jogadores? Uma indignação com o resultado e em como estava o jogo? É Bruno Flores, da Rádio Grenal. Não, o Grêmio fez um belíssimo primeiro tempo, dominou todas as ações. Eu havia elogiado o grupo no vestiário. Muita seriedade, com essa mesma seriedade que nós tínhamos que voltar para o segundo tempo. Infelizmente, o Flamengo achou logo dois gols. E isso deu uma tranquilidade maior para a equipe deles. Depois acharam o terceiro, depois nós fizemos o segundo. Depois tivemos que ir para o tudo ou nada, em busca do gol de empate, deixamos espaço e eles fizeram o quarto gol. Mas é assim mesmo, você pega esses adversários poderosos pela frente, não é fácil, não. Não é fácil até porque o grupo está um pouco desanimado, com o que aconteceu no último domingo. Então, nós vamos ter tempo aí. Vamos ver como, o que vai acontecer no próximo sábado, na decisão do Palmeiras com o Santos, para ver qual é a data que nós vamos jogar. Mas pode ter certeza que até lá a gente vai conversar bastante e vai procurar acertar esses tipos de erros que a gente vem cometer. Renato, o Diego Souza fez os dois gols do Grêmio hoje, tem sido decisivo nos últimos tempos e saiu hoje com um problema, aparentemente. Atualiza a situação dele, por favor. E também, fazendo paralelo já com o Tchurim, que não ficou no banco, pode ficar sem jogador para essa posição aí. Eduardo Moura, do Gé. Nós temos o problema do PP também, que fez o exame durante a semana, constatou uma leve lesão no quadril, estava sentindo muitas dores. Poupamos ele do jogo de hoje, até porque as dores estavam impossibilitando ele de fazer alguns movimentos dentro do campo. O Tchurim também, na mesma forma, está com dores musculares. E agora o Diego é excesso de jogos, muitos jogos, muitas viagens. É muito desgastante. Então, o Diego sentiu um pouquinho a perna, mas é aquilo que eu falo. Espera 24 horas fazer o exame e, a partir daí, a gente tem uma noção melhor da lesão, ou não, da perna do Diego. Renato, boa noite. Antes do jogo e agora também no pós-jogo, a gente está vendo nas redes sociais que muitos torcedores não se importariam e não se importaram com a derrota para o time e para o Flamengo, porque o time acabou chegando mais próximo do Inter, na liderança está a quatro pontos. Esse assunto de prejudicar, de ajudar o rival, entrou no vestiário. Como é que isso foi tratado entre vocês? É Leonardo Miller, da RBS TV. O Leonardo do Grêmio sempre joga com seriedade. Ele sempre busca as vitórias, independente da competição, independente do adversário. Eu vou ser sincero com vocês. Depois do que eu vi domingo, o presidente me convenceu que, por mim, jogariam os garotos. Jogariam os garotos. Porque se o Grêmio tivesse vencido o Grenão, tivesse dado aquele pênalti a favor do Grêmio, o Grêmio estaria na briga bonito pelo Campeonato Brasileiro. E aquilo, sinceramente, me chateou bastante. Então, o presidente me convenceu a não colocar os garotos no jogo de hoje. Quem manda no clube é o presidente, eu sou empregado do clube e eu obedeci. Mas, na minha opinião, eu falei para ele, não muda, não. Por mim, jogariam os garotos hoje, pelo que aconteceu no último domingo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também da imprensa em geral. Quando a gente perde um jogo, parece que o mundo acabou. E não é bem assim. Sim, o Grêmio, mais uma vez, está na final de Copa do Brasil. E só não está melhor no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, eu tenho que lembrar vocês, pelo pênalti não dado em cima do Ferreirinha no último domingo. E depois daquele pênalti que não houve, que bateu a bola no braço, no cano. Mas deixa eu fazer um pouquinho do trabalhinho de vocês, já que eu respeito. Eu respeito. Na imprensa do Rio Grande do Sul, nós temos muitos colorados que estão sofrendo muito tempo. Isso é um título. Estão sofrendo muito nas mãos do Grêmio há quase três anos. Então, é normal essa alegria toda por terem vencido o Grenal, por terem acabado esse sofrimento depois de três anos. E da maneira que foi o Grenal no último domingo. Mas, deixa eu lembrar vocês, vou fazer o trabalhinho de vocês, que eu não consegui ver. Vocês têm que cobrar, lá do jogador do Internacional, eu não vou nem falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Assim que terminou o Grenal, ele fez um cheirinho de título, faltando seis rodadas. Eu não vi ninguém criticar ele. Faltando seis rodadas. O Internacional tem um grande time, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas faltam seis rodadas. Por que não perguntaram para ele por que ele fez aquele gesto, faltando seis rodadas? Tem um bom time, estavam querendo a ajuda do Grêmio? Tem um bom time, tem ganho dos adversários. Ganho dos adversários, o Internacional não precisa de ninguém. Depende de suas próprias forças. Mas faltam seis rodadas. Cheirinho de título? Se um jogador do Grêmio faz isso, se um treinador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Por que vocês não comentam essas coisas? Por que ninguém comenta que teve cheirinho de título depois do Grenal? Estão faltando seis rodadas. Vão lá perguntar para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam seis rodadas. Querem a ajuda do Grêmio? O Grêmio joga sempre para ganhar. Mas o Campeonato Brasileiro não é só o jogo do Grêmio com o Flamengo. São 38 rodadas. E para os colorados que não quiseram comentar sobre isso, lembra, faça o trabalho de vocês, pergunte lá para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam seis rodadas. E aí em todos os jogos, vão ser campeões. Aí tem cheirinho de título, tem volta olímpica, tem faixa. Como nós temos uns colorados que eu respeito, podem torcer, como nós temos nossos Grêmios que torcem pela gente também, que viram o lance, mas não gostaram de comentar, para não tumultuar. Pergunte lá para ele. Daqui três, quatro, cinco rodadas, talvez vocês vão lembrar do gesto dele. Aí pode ser tarde. Faltam seis rodadas. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro nessas seis rodadas. O Grêmio vai procurar fazer a parte dele para, pelo menos, disputar a Libertadores ano que vem. E você descobre lá de um jogador internacional que fez aquele gesto. Ou vai ficar assim mesmo? Vai ficar assim? O problema é de vocês. Vocês gostam de ver as coisas erradas? Vocês gostam de ver coisas que não existem erradas aqui dentro do Grêmio. Mas as coisas que estão no nariz de vocês, vocês não gostam de comentar, né? Muitos anos sem ganhar um título, né? Muito tempo sem ganhar um Grenal. É, tem que dar um desconto, né? Porque o sofrimento estava sendo muito grande. Muito grande mesmo. E vocês têm que comentar o seguinte, ó. Ele provocou os adversários. Comentem isso. Fale um pouquinho sobre isso. Ou vocês não viram. Então, não fiquem cobrando aqui que o Grêmio tem que ganhar dos adversários que estão brigando pelo título para ajudar o Internacional. O Internacional nunca vai ter a nossa ajuda. Pode ter certeza disso. Nunca. Enquanto eu estiver aqui, o Internacional não vai ter a ajuda do Grêmio. Nunca. Mas o Grêmio sempre vai jogar com seriedade, sempre vai buscar as vitórias. Nem sempre vai ser possível. Mas o Internacional tem um time muito bom. É líder do campeonato. Tem condições de ganhar seis rodadas e ser campeão. Até lá... Bom, até lá comente o gesto do jogador deles. Próximo. Renato, no Clássico Grenal, o Grêmio tomou dois gols muito rápido, muito próximos no fim da partida. Hoje, em determinado momento, o Flamengo fez três gols e até podia ter feito mais do que perder algumas chances até claras. O Grêmio tem sofrido apagões no meio do jogo. E você teme que isso se torne algo recorrente? Como parar esses apagões que o Grêmio está sofrendo no meio das partidas e prejudicando o resultado final? É o Gustavo Berton e a ESPN Fox Sports. É, Gustavo, e essa é uma das coisas que eu tenho comentado bastante. Comentei agora, inclusive, no vestiário com o grupo. A gente não pode dar mole. Já é difícil fazer gol. E, de vez em quando, a gente dá... Não digo nem um apagão, mas... A gente não concentra numa jogada. A gente toma o gol. Daqui a pouco a gente toma outro gol em seguida. E isso... A gente torce para que não aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é bom que tenha acontecido para a gente procurar corrigir, porque a gente tem tempo ainda de corrigir isso. Nós temos ainda mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. E temos a final da Copa do Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer no jogo de sábado entre Palmeiras e Santos. E aí, a partir daí, a gente sabe a data da final. E aí, pode ter certeza que a gente vai ter tempo para acertar não só esse detalhe, mas alguns outros detalhezinhos. que a gente entre com tudo na Copa do Brasil e trabalhar para a gente ver se a gente conquista mais um título. São vários títulos em quatro anos. Estamos na final de mais um, apesar que está incomodando muita gente. Mas o Grêmio está na final de mais um. E 50% de chance de conquistar o título, os outros 50% é do Palmeiras. Mas o Grêmio está na final. De mais uma. De uma Copa do Brasil. Então, como sempre falo para vocês, eu ouço muita gente falando um monte de besteira, inclusive que o Grêmio não conquista um grande título desde 2017. Conquistamos a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa. E tivemos, no ano passado, o Flamengo, que ganhou a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro. E no ano anterior, se não me engano, foi o Palmeiras. No mais, todos os outros grandes clubes ganharam somente o Campeonato Estadual. Então, quando a gente ouve algumas pessoas da imprensa falando besteira, e é bom que eu não tenho medo de vocês da imprensa. E não tenho medo de nenhum de vocês. E eu vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista. Se continuar falando besteira durante a semana, eu vou deixar um de vocês, ou dois, ou três mais famosos. Mas eu vou dar o nome. Depois, se você acerta lá com a torcida do Grêmio. Fala um monte de besteira, está com um monte de problemas em casa, querem descarregar no futebol, principalmente aqui no Grêmio. Aqui as coisas vão muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Muito bem. E estamos, lembrando vocês mais uma vez, na final da Copa do Brasil. E vocês, colorados, que estão sofrendo há muito tempo, torcem para o Estadual ganhar essas últimas seis rodadas para ser campeão. Se não, vão ficar na fila de novo. E vão ver o Grêmio lá na final de novo. Está bom assim para vocês? Então, está dado o recado. Na próxima, eu vou dar o nome de um ou dois aí, que se dizem gremiços, ou são anti-colorados, sei lá, que gostam de ver os defeitos aqui dentro do Grêmio, que não têm defeito. Diga-se de passagem. Não têm defeito. Então, eu vou deixar alguns de vocês mais famosos na próxima entrevista. É só continuar falando besteira lá, porque eu tenho a atualização do meu presidente. E aí, depois, vocês vão ver lá nas redes sociais, que vocês vão ouvir também. Porque é muito fácil só bater e não ter ninguém do lado de vocês para rebater, né? Mas eu vou fazer o seguinte. A semana que vem, eu vou fazer o saldo de redação de vocês ao vivo. Eu vou entrar. Vou dar duas horinhas para vocês me encararem. Mas vai ser ao vivo. E a gente vai conversar sobre futebol. Vocês não entendem? Não são todos. Tem dois, os dois aí. E a gente vai debater sobre futebol. Vamos ver o quanto vocês entendem. Vai estar ao vivo. Vocês vão poder continuar falando das besteiras de vocês. E eu vou poder defender aqui a instituição do Grêmio. Mas vai estar ao vivo. Entendeu? Não vai ter vocês falando um monte de besteira e ninguém do lado para rebater vocês. Eu vou estar lá. Eu estou querendo esse programa. A gente vai conversar. Vamos ver o quanto vocês entendem de futebol. Boa noite. Boa noite.